Música Obviamente que isso será um grande choque de energia no Brasil pelo lado positivo. Acreditamos então no empreendedorismo, no povo brasileiro e nos empresários que acreditam em nosso governo. E eu particularmente acredito em vocês, povo esse é o qual devo lealdade absoluta para mudar o destino do Brasil. Muito obrigado a vocês e que Deus te abençoe a todos. Muito obrigado.